Olá pessoal, unboxing e review da fonte EVGA430W. É uma fonte de entrada para PCs gamers, mas não PCs tão potentes assim. É um excelente custo-benefício. É um equipamento muito bom, tem as tecnologias necessárias para ter a melhor qualidade possível e o custo-benefício bom para quem vai ter uma placa de vídeo sem ser uma topo de linha. Vamos aos detalhes. Essa fonte conta um ventilador de 120mm, ou seja, 12cm, proporciona até 408W em um canal, em uma linha só de 12V, conexão ativa, ela tem o PFC ativo, que é a correção do fator de potência ativa, isso é muito importante para a economia de energia, proteção completa com OCP, OVP, UVP, OPP, SCP e OTP. Proporciona até 430W em 40 graus. Você vê, é uma fonte que consegue a potência total dela sem esquentar. Então isso é muito importante, porque quando a fonte esquenta, ela perde energia em forma de calor. E isso não acontece aqui, certo? Tem 3 anos de garantia e conformidade com os requisitos lote 6 ERP 2013 e compatível com processadores Intel da linha Haswell. É um excelente produto. Vamos ao unboxing. Lembrando que todos os produtos que eu vendo vêm lacrados. Realmente produtos novos. Ok? Ó, abriu aqui, parecendo até que ela é até afiada. Aí. Aí. Isso aí. Manual, básico, a fonte e os quatro parafusinhos. Uma coisa que me incomoda muito, e isso acontece há muito tempo, é as fontes não virem com o cabo de energia. Isso, nossa, é igual a impressora não vindo com o cabo USB. Poucos modelos que tem isso. Igual no meu caso, já vi aquela fonte AX 1200 da Corsair, que vem com o cabo. Afinal de contas, é um cabo bem grosso também. É quase esse cabo de energia de 24 pinos. Então vamos lá. Aqui, o cooler de 12. É legal esse acabamento, né? A chapa cortada, formando os furos da ventilação. O símbolo da EVGA aqui, ainda protegido com adesivozinho. Já é bivolt, você vê que não tem o seletor de energia 110-220. A chave de liga e desliga, e o cabo de energia. Agora vamos aos cabos. Legal, ele já vem com esse sleevezinho, por ser uma fonte de entrada, né? Uma fonte com preço bem em conta. Ela já vem com os cabos em sleeve. E de tamanho agradável, é muito importante. Então vamos aos cabos. 20, 20, 20 mais 4, que é o 24 pinos para a placa mãe. 6 mais 2, isso aqui é muito importante. Que para você usar essa fonte, você tem que ter uma placa de vídeo que use, no máximo, use 6, não use conector de energia, se usar os 6 pinos ou os 6 mais 2, 8 pinos. Certo? Então sempre fica atento. Se você for comprar essa fonte, esse é o conector que tem. Se você precisar de dois, ela, se não me engano, ela não tem esse conector. E usar aqueles adaptadores, que pega dois moleques e converte para aquilo ali, gente, não faça isso. Você corre um risco muito grande de queimar sua fonte, e até mais coisas, por não usar a conexão correta. Tem até placas que vêm com aquele adaptador, mas eu não recomendo usar. Troca a fonte, pega uma, vende a sua, interna mais um pouquinho e coloca. Legal isso aqui, um conector com dois conectores SATA. Esse é bom, porque você leva um cabo, ao invés de ficar aqui, tanto de cabo separado. Aqui um conector com dois. O sleeve dá um acabamento bonito dentro do gabinete. Para dois. Outro conector com três molex e um flop disk, que é para aquele disquete ou leitor de cartão. Certo? Aqui para alguns CD-ROMs mais antigos, ou coolers e alguns outros tipos de periféricos. E aqui, mais dois conectores SATA e o conector para processador, que é quatro mais quatro pinos. Então isso é legal, é uma grande gama de placas mães, usam esses conectores. É uma fonte básica, mas ao mesmo tempo atende muito bem. Ela leva o selo 80+, que é a eficiência energética que ela tem. É uma excelente fonte, com excelente custo-benefício. Até quem tiver interesse em comprar, pode entrar em contato comigo também, que eu vendo qualquer peça que vocês precisarem em informática. Ok? Dou manutenção, vi acesso remoto, qualquer coisa que vocês precisarem relacionada a informática, jogos, PC gamers, qualquer coisa da área, é só entrar em contato comigo no e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixe seu like, instale nosso aplicativo para você poder receber os vídeos assim que eles são lançados, certo? E participar. Muito obrigado a todos por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o seu like no canal.